Olha quem tá aqui com a gente. Como que ela chama, Donati? É... Neiva Pereira. Neiva Pereira, mano. Olha que lindona, mano. Olha, olha, tem o olho verde, hein, mano. Bonitona, hein, mano. E ela é o novo integrante da TV Ovo Verde, Donati. Vai ficar de olho no react. Vai ficar de olho no react. E você? Tá de olho no react, Donati? Tô, cara. Claro que tô. Melhor react do YouTube. E qual o placardinho de hoje? 2x0. É foda, né, mano? Porque, assim, uma coisa é a gente dar o palpite na live. Outra coisa é aqui no react, porque o cara que vai estar assistindo, ele já sabe o que aconteceu, né? Então, se você é... Não, não tem recado pra ninguém. 2x0, Luiz Aderna e Rony. Beleza, fechou. E o meu palpite, Donati? Você não perguntou, mas eu vou falar mesmo assim, viu? Qual o palpite? O meu palpite é 0x0, rapaziada. 0x0 pra gente ir lá pro Mineirão arrasar. Vamos arrasar. Beleza? Vamos, daqui a pouquinho, o Cauê tá resolvendo a TV, né, ó. A TV tá com probleminha, ó. A TV do Cauê tá chuviscando, tá chuviscando. Amigão, vem aqui rapidinho aqui pra TV ao verde. Como você chama? É... Cauê. Cada vez mais equipamento. Qual o palpite de hoje aqui? 1x0, gol do Luiz Adriano. Assim como eu falei na live agora há pouco. Beleza. Obrigado, viu? Opa, de nada. Cara, é uma satisfação falar com você. Não, que isso. Vai lá, vai lá, vai lá. E o Pepe fazendo largas aí no negócio do menorzinho, né? Infelizmente, de novo. Menorzinho já era, largou o Palmeiras menor. Largou mão, velho. É o melhor goleiro do Brasil, Everton. Puta, que eu pariu. É o melhor goleiro do Brasil, Everton. É Marcos Rocha. É Marcos Rocha. É Marcos Rocha. Luan. 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 Gomes. 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 É pique. É pique, é pique, é pique, é esse. Zé Rafael. Opa, Zé Rafael. Opa, Zé Rafael. Opa, Zé Rafael. O bagulho é louco. Felipe Melo, Cristico, um cachorro louco. O bagulho é louco. Felipe Melo, Cristico, um cachorro louco. Veiga, veiga, veiga. Vem cá! Dudu Guerreiro Dudu Guerreiro Dudu Guerreiro Louco Louco, 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 louco Esse é o Rony Louco Louco, 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 louco Esse é o Rony Luiz Adriano Luiz Adriano Portuga 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 Partiu! Manchavete Palmeiras, quantos, tudo, de alto e verde, imponente No gramado é que a luta ao aguardar Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras do amor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido e mostrar Que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Torcida que canta e vibra Por nós ao viver de inteiro Quem sabe ser brasileiro Consegando a sua filha Palmeiras, 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 Palmeiras Vamos, caralho Vai embora Meu Deus, meu Deus É louco Ô Rony É louco É louco Que que é isso, mano? Continua correndo, bicho Nossa, que que aconteceu? Que foi esse que ele quis dar, Rony? Que que ele imaginou que ia acontecer? Que porra é essa, Rony? Ah, caralho Ó, nossa... Nosso time é estranho Essa marcação tá estranha Ah, caralho Olha isso, mano Não pode... Não pode ter o cara sozinho aqui, mano Cadê esse material, mano? Puta, que pariu Não dá, não dá Não dá, não dá Caralho, mano Olha o espaço que tinha pra correr, caralho Que difícil, cara Na moral, mano Pô, mas não vai morrer, mano Vamo ganho por gol Vamo ganho por gol Vamos ganhar por gol 3 4 5 6 Ei, pra тебе uni, jogadinho s'aiada, hein? Dudu, o que aconteceu aí, mano? Você está de sacanagem digo Cês tão de piada, cês tão de piada Cês tão de piada, cês tão de piada Cês tão de piada pra minha cara, mano Olha o contra-ataque que cês deram pros cara, mano Olha o espaço que os caras tem, mano. Olha o espaço, você tá louco, velho. Tá todo mundo plantado lá atrás, mano. Tá todo mundo plantado lá atrás. E os caras não marcam, velho. Ele vai escorregar. 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 Autorizado Hulk. Vai pra bola o Hulk. É, caralho. Porra, porra, porra. Acorda agora, caralho. Acorda. Nossa, que desespero, tá, mano? Eu se foguei, mano. Vai, velho. Vai cagar? Vai cagar? É, saiu o Luiz Adriano mesmo para a entrada do camisa 9. Tem versão que saiu tudo para a entrada do camisa 11. Aí você tá de sacanagem. Você tá deixando o Rony. Aí você tá de piada comigo, já. Não é possível que você tá tirando o Dudu e deixando o Rony, mano. Saiu um puto, hein? Ah, lógico. Ah, não. Aí a gente não tem futuro. Eu, eu... Vai direto no Patrinho. Vai direto no Patrinho. Vai direto no Patrinho. Não come. De, 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 de. Final de jogo, lamentável. Essa é a palavra, né, Donati? Lamentável. Não, que vergonha. Vergonhoso, vergonhoso. Nem tem muito o que falar no final desse react. Vergonhoso, né, Cauê? Tá louco, mano Isso aqui é tapa na cara do torcedor Tapa na cara, isso aí é louco Aí, ó, tá... Ah, para, mano Tô feliz da vida Tá saindo... Bom, mano Valeu, rapaziada Se inscreve aí, deixa o like E vamos ver, né O que vai acontecer aí Que Deus nos ajude